Música Superior Tribunal de Justiça define que sentença favorável a ação coletiva movida por sindicato estadual não pode beneficiar categoria em todo o país. O entendimento foi firmado em julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos na primeira sessão do STJ. De acordo com a tese firmada no tema 1130, a eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional filiados ou não com o domicílio necessário na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade. No julgamento, o relator ministro Afrânio Vilela afirmou que em termos de atuação e substituição processual o sindicato está limitado à respectiva base territorial prevista no próprio registro o que legitima os profissionais nela domiciliados a se beneficiarem da coisa julgada formada em ação coletiva em que figure como autor. Segundo o relator, a limitação dos efeitos do título judicial à base territorial do sindicato autor da ação resulta do princípio constitucional da unicidade sindical que impede a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial Isso não significa dizer, esclareceu o ministro Afrânio Vilela que o integrante da categoria deva ser sindicalizado ou residir no território de abrangência do sindicato Segundo o ministro, é preciso que o beneficiário de uma decisão coletiva tenha o mesmo domicílio do sindicato entendido como o lugar em que exerce permanentemente suas funções nos termos do Código Civil Música Música Música